Riki, você responde a mim. Você provê pra mim. Você pertence a mim. Certo? Certo. Responda a pergunta. Você responde a mim. Você provê pra mim. Você pertence a mim. Certo? Certo. Esse é o olhar que eu queria ver. Conseguimos. Todos nós. Juntos. Nossa, até os caras mortos no chão. Eles ganharam o prêmio de espírito da coisa. Hoje foi um dia produtivo pra caramba. Agora eu espero pro bem de vocês que tenham entendido. Que tenham entendido como as coisas funcionam. As coisas mudaram. Tudo o que vocês tinham antes... Agora acabou. Ahn... Dwight! Põe ele na van. Ele tem coragem. Não é um buntão como alguém que eu conheço. Gosto dele. Ele é meu agora. E se tentar alguma coisa. Não hoje, nem amanhã. Não hoje, nem amanhã. Eu vou cortar em pedaços o... Qual é o nome dele? Daryl. Uau! Não é que é isso mesmo? Eu vou cortar em pedaços o Daryl. Ou melhor ainda. Eu vou pegar ele. Levar até a sua porta. E você vai fazer isso pra mim. Bem-vindos ao novo começo, seus infelizes de merda. Eu vou deixar um transporte. Peguem. Usem pra carregar as merdas que vão trazer pra mim. Vamos voltar pra primeira oferenda em uma semana. Até lá. Tchau, tchau. Você tinha pensado que viveriam todos juntos, compartilhando do almoço nos domingos? E que seriam todos felizes para sempre? Não. Não é assim que funciona, Rangie. Não mais. Um Servais de Sonar. Um Servais de Acosta. E aí Amém. Amém.